Você chegou no meu caminho E me envolveu com seu carinho Alguém interferiu Nos afastou em céu Porém você não desistiu Voltou pra mim bem de mansinho E eu me entreguei Assim todinha E foi amor demais Foi tanta paz Nós dois, um só, enfim Voltou pra mim Bem-vima, Senhor E eu me entreguei Assim todinha E foi amor demais Foi tanta paz Nós dois, um só, enfim E eu me entreguei